O que é mais louco nesse mundo, nessa coerência, é que cantar junto, né? Cantar, ressoar junto, né? Imagina que tem um negócio que ele fala, acho que naquele sonho caos, né? Que tipo, é a consonância, é uma revolução, assim, né? Você cantar junto no meio de todo esse caos. E agora eu convoco vocês pra cantarem comigo. Não vou exigir muito, é uma letra simples, pra quem já viu no show já conhece. É somente... Tá fácil, né? Pra gente conversar o Anabino e os trabalhos com esse show. Então, aqui eu já abri nos trabalhos do ano, né, meu querido, da Lícia? Eita, abri no cheio de assunto, assim, então é só... É, vamos ensaiar, vamos ensaiar, é só eu e vocês aqui. Maravilhoso, contratados, pra 2023. Vou dar uma dica de ouro, uma dica de ouro, assim. Já podem começar o ano trabalhando isso. É quase com uma articulação entre a pélvis e a cervical. Você vai buscar, como se não trabalhou isso durante a semana, a hora é essa, assim, aquele... Essa curvinha na voz é fundamental, vamos ensaiar, João. É, vamos ensaiar, vamos ensaiar, João. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vou lá, amor, eu vou lá Estrela é casa que eu vou morar Vem cá, cabe mais um carro O tempo é bom pra não demorar Amar é uma chama De nada, barco, vou navegar Vou lá, amor, eu vou lá Se alguém quer ficar, vou te contar Vai lá, meu pai, eu já lá Vai abraço o ar, meu caminhar Fica, viveira, dança Não é mais não cansa de ensinar Pra lá toda a distância A vida mansa, é só andar e voar Fica, viveira, dança Não é mais não cansa de ensinar Fica, viveira, dança Não é mais não cansa de ensinar Fica, viveira, dança Não é mais não cansa de ensinar Fica, viveira, dança Não é mais não cansa de ensinar A CIDADE NO BRASIL